Está construindo uma piscina com revestimento cerâmico? Uma etapa fundamental é a junta de movimentação e utilizar um selante específico para essa aplicação. Se liga aí que eu vou te falar tudo sobre esse assunto. A junta de movimentação serve tanto para absorver a movimentação por dilatação térmica quanto a movimentação da própria estrutura de uma piscina, evitando com que os revestimentos cerâmicos entrem em contrato entre si e acabem se desplacando. Por isso é importante que seja feita a junta de movimentação em todos os cantos de uma piscina e utilizar um selante de qualidade que seja flexível, resistente ao cloro e à água desbalanceada. Por isso a Hard desenvolveu o MS-426 Piscina, que é um selante apropriado e específico para essa aplicação. Eu vou te mostrar agora como fazer a aplicação desse produto. O primeiro passo é fazer a limpeza da junta. Nela não pode ter poeira e nem partículas soltas, por isso indicamos a utilização de um aspirador de pó. Com a junta limpa, cole uma fita crepe na borda da junta para melhorar e facilitar o acabamento final. Na sequência, coloque o limitador de profundidade Hard Tarocel. É importante que o diâmetro do Tarocel seja 20% maior que a largura da junta. E agora que a superfície está pronta para receber o selante, corte o lacre do tubo, coloque o tubo no aplicador, corte o bico na diagonal na espessura desejada ou na largura da junta, e então aplique o selante em uma passada contínua, preenchendo completamente a junta. O acabamento pode ser feito com uma espátula e detergente neutro. E com o selante ainda mole, remova a fita crepe. É importante que a fita crepe seja removida em até no máximo 20 minutos após a aplicação do selante. E pronto! É só aguardar 72 horas e a piscina pode ser enchida com água. Quer saber mais sobre esse produto? Acesse o site hard.com.br E se ficou com alguma dúvida, deixe seus comentários aqui embaixo. E até a próxima!